Música O Tribunal de Contas dos Municípios é parceiro do Ministério Público de Goiás na realização do curso para conselheiros de controle social As aulas serão dadas pela internet até o dia 30 de junho Serão cinco módulos sobre a importância dos conselhos, licitações e contratos, orçamento e execução orçamentária, prestação de contas e boas práticas O auditor do TCM, Roberto de Carvalho Coutinho e o secretário Vinícius Bernardes Carvalho fazem parte do projeto As inscrições ainda podem ser feitas pelo site do Ministério Público no ead.mpgo.mp.br Os conselheiros sociais têm um papel importante no acompanhamento das ações nas prefeituras Os conselhos existem, mas muitas vezes a atuação deles é pormenorizada De modo que hoje a necessidade que se tem é de implementar maiores iniciativas de controle por parte dos conselhos Viabilizando o melhor controle da administração Os governantes têm dificuldades em trazer um orçamento real Nós estamos desenvolvendo no TCM agora um programa de acompanhamento do plano nacional de educação nos municípios E um dos pilares desse programa é capacitar não somente os conselhos, mas inclusive a equipe técnica das secretarias de educação E finanças dos municípios para que produzam melhores instrumentos de planejamento TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade O Tribunal a Serviço da 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 Serviço